Eu não tive um procedimento legal, Carlos, não foi um sonho legal, Carlos, eu sonhei que você não voltava, por favor, Carlos, não vá, só hoje, só dessa vez, adia essa pescaria. Boa noite, notícia urgente, foi confirmado hoje o desaparecimento do barco com 20 pescações agora. Eu não quero te desanimar, não quero jogar um caminhão de água fria, mas é muito difícil de ter a possibilidade dele estar vivo, é que, graças a Deus, não era o corpo dele que estava lá. Bom dia, meu amor, bom dia. Carlos? Ai, eu não tô legal hoje. Amor, já morri toda a bolsa, já arrumei tudo, tá aqui, eu vou ir lá pescar, agora tá ali fora e eu vou pescar, tá? Ai, Carlos, eu pedi pra você não ir, você sabe que eu não tive um sonho legal, eu não dormi legal essa noite, é... Agora você vai ficar agorando minha pescaria? Eu não tô agorando, não é ciúmes, você vive falando que é ciúmes, não é ciúmes, eu não tive um procedimento legal, Carlos. Poxa, para com isso. Não foi um sonho legal, Carlos, eu sonhei que você não voltava, por favor, Carlos, não vá, só hoje, só dessa vez, adia essa pescaria. Não, não, eu vou pescar um peixão desse tamanho, desse, ó, desse tamanho. Por favor, Carlos, só dessa vez. Não, não, é coisa da sua cabeça, é imaginação sua, relaxa. Por favor, amor, não vá, por favor. É, relaxa, ixi, você vai ver, o trem, não é um peixão gigante, gigante. Tá bom? Tá bom, Carlos. Carlos, juízo. Por favor. Tá bom, tá bom. Fechando, fechando. Você sabe que choveu, a maré tá agitada, choveu pra aqueles lados, choveu mais ainda. O bote que eles têm é um bom, é daquele mais, o melhor de todos, o melhor de todos. Por favor. Esquenta, relaxa, relaxa, o bote é bom. É um barco assim, ó, bem grande, o pessoal lá sabe pilotar bem. Por favor, fique de colete. Não, esqueci, Carol, nada a dor. Por favor. Ai, Carlos, não, no mar não existe nada a dor, Carlos, por favor. Ai, criançada, eu não tô com um pressentimento legal. É, basta a gente orar por ele. Ai, tomar um café. Deixa eu tentar ligar pro Carlos, porque ele, depois ele fica bravo comigo, que eu falo que ele sai pra essas pescarias da vida dele, ele esquece da vida. Ele esquece. Ai, pelo amor de Deus. Ó, mas agora lá, em alto mar, só dá o quê? Caixa de mensagem. Caixa de mensagem. Caixa de mensagem. Credo, eu não gosto desse barulho. Minha noite, notícia urgente. Foi confirmado hoje o desaparecimento do barco com 20 pescadores a bordo. Minha misericórdia. Não foi encontrado nenhum sobrevivente. Daqui a pouco voltamos com maiores informações. Meu Deus! O Carlos! Parece que ele não me entende. Ai, com certeza é o barco dele. Meu Deus. Ai, o que eu faço? Ai, ai, Senhor. Carlos, pelo amor de Deus, me atende. Ai, caixa de mensagem. Ai, o que eu faço? Ai, deixa eu ligar pra Sheila. Vim aqui pra gente. Ai, meu Deus. Sheila. Ai, amiga, pelo amor de Deus. Ai, não, eu não tô bem. Ai, você pode vir aqui em casa? Amiga, eu acabei de ver uma notícia na TV. O barco. Só pode ser o barco que o Carlos tava. Ele foi vescar. Sumiu o barco, amiga do céu. Afundou. Ai, pelo amor de Deus. Vim aqui em casa. Eu tô passando mal, amiga. Ai. Sheila, vem rápido, por favor. Eu falei pra ele não ir. Eu não tive bom crescimento. Eu tive sonhos, meu Deus do céu. Ai... Atende, amiga. Amiga. Pelo amor de Deus. Amiga. Ai, Sheila. Calma. Meu Deus do céu. Eu vou atender ele no meu dia. Calma, calma. Calma, mas... O que eu faço? Eu tô ouvindo a notícia na rádio. Não, se acalma. Não, se acalma. Senta, se acalma. Primeiro lugar, você tem que se acalmar. Como que eu vou me acalmar, Sheila? Calma. A gente vai correr atrás. A gente vai ver o que aconteceu direitinho. Na verdade, às vezes, eles não têm certeza que desapareceu. Ah, Sheila, afusou. Sheila, afusou, Sheila. Não, não, não. Meu Deus do céu. Ai, amiga. Eu falei pra ele não ir. Ai, amiga, você vai ter que ser forte. Eu não tava dando pra você. Eu falei. Ah, Sheila, não tem tanta pescaria também, né? Ó, vou fazer o seguinte. Eu pisei pra ele não ir só essa semana, Sheila. Ó, vamos ir atrás. Falou lá no número que a praia procurar os familiares e ir atrás. Vamos lá, vem. Eu vou com você. Eu acompanho você. Ai, Sheila, eu não tô na cama. Meu Deus. Você quer tomar um remédio? Você quer tomar um remédio pra você? Não. Eu quero estar bem acordada. Eu quero ver. Não, eu não quero dormir. Eu quero estar bem acordada. Mas você vai ter que ser forte, porque pode ser que lá estejam os corpos lá. Não, eu falei. Você vai ter que reconhecer. Você vai ter que ser forte. Ai, meu Deus do céu. Vamos, eu vou com você. Vem, vamos. Por favor, não me aguardou. Não, eu não vou. Não, eu não vou. Eu não vou olhar pra você. Vamos, vamos. Jamais eu vou abandonar você. Eu vou pegar meus documentos. Vai pegar. Ai, senhor. Que situação. Mais delicada. Infelizmente, não tem que poder viver. Pegou? Vamos, vamos. Vamos correr lá. Eu não tô preparada pra isso. Calma, que você vai ter que ser forte. Calma. Qualquer coisa, eu entro. Você não fica rápido de fora. A gente conversa. Ai, meu Deus. Ai, que situação. Calma. Olha aqui pra mim. Por favor, olha aqui. Você tem que estar preparada pro pior. Não adianta. Eu tenho esperança. Chega. Eu tenho esperança. Ele sabe nadar. Ele sabe nadar. A esperança é a última que morre. Vamos lá. Eu tenho esperança. Chega. Ele sabe nadar. Ai, Sheila. Ela, graças a Deus, não era o corpo dele. E eu ainda tenho esperança. Ai, Sarah. De encontrar em ele, convida. Sabe? Ele sabe nadar. Ele... Sarah, mas você tem que entender que foi em alto mar. Não tem essa de sabe nadar, Sarah. Dessa vez, não... Eu não quero te desanimar. Eu não quero jogar um caminhão de água fria. Mas é muito difícil de ter a possibilidade dele estar vivo. É que, graças a Deus, não era o corpo dele que estava lá, né, gente? Então, eram vários. A maioria das pessoas já estavam todas ali. E, na verdade, Sheila, eu acho que ele nem estava ali. Porque ele sabia nadar. Ele deve estar em algum lugar. Vamos pensar positivo, né? E logo vamos achar ele, eu acho. Se Deus quiser. Sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tento não criar expectativas. Porque eu sei que... Sim. Mas você sabe que... Você vai ter que ser forte. A vida da gente é sempre assim, é um recomeço. Mas, ó, não pensem nisso agora. Vamos fazer o seguinte. Você já tomou um remedinho. Tenta agora relaxar um pouco, dormir. Não, eu vou dormir. Hoje eu vou... Eu vou ficar aqui com você. Tá bom. Você fica aqui comigo? Sim. Eu durmo aqui com você. Porque eu não sei nem se o remédio vai fazer efeito. É. Pode ser que realmente não faça mesmo. Tá bom, amiga? Tá bom. Tchau. 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 Ai, vou andar mais novo pra lá. Bom dia, meu amor. Bom dia, tudo bem? Maravilhosamente bem. Ai, que bom. E você? Também. Na verdade, a gente tava precisando daquele Vale Night nosso, né? Sim. Muito bom, né? Nossa, muito bom. Eu acho que a gente precisa repetir até mais vezes, sabia? Também acho, né? Foi muito bom. Foi ótimo. Eu vou levantar? Já, fica mais um pouco. Não, eu vou preparar um café bem delicioso pra você. Tá bom, meu amor. Vai lá. Ai, que sono. Ai, eu ganhei na loteria com essa minha mulher. Ai, que sono. Ai, que sono. Ai, que sono. Passar um cafezinho para o meu amor, que ela adora. Nossa, quem será essas horas? Não estou esperando ninguém. Já vai. Nossa, ele é apressado, né? Deixa eu ver quem é. Carlos? Será que ela está delirando? Tá ligado? Tá ligado. Obrigado.